Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Realme 11X 5G. A Realme mandou aqui pra mim, tá? Então eu trouxe aqui pra vocês em primeira mão. E esse smartphone aqui, ele tem aí uma tela de 120 Hz, tem também 8 GB de memória RAM e mais que vamos ver agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E o link do Realme 11X vai estar na descrição do vídeo pra você conferir valores, etc. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Primeiramente, vamos ver aqui o que tem dentro da caixinha dele, né? Essa caixinha amarela e preta, escrito 11X, bem grandão aqui. Então vamos ver o que vem dentro dela aqui. Aqui dentro tem uma outra caixinha que vem aqui dentro dela. Uma capinha, tá? Então é muito bom que vem a capinha no smartphone, uma capinha fumê, bonitinha aí. E temos aqui também a chave ajetora pra abrir a gaveta de chip e manualzinho, né? Guia rápido, normal, que vem no smartphone. Agora, o smartphone já tá fora da caixinha, configuradinho tudo certinho. Aqui é o plástico que vem nele, tá? E aqui algumas configurações do smartphone, né? Tá falando aqui da sua câmera principal traseira de 64 megapixels, da sua bateria de 5.000 mAh com carregador de 33 watts. Também aqui do seu 8 GB de RAM, tá? E também da sua tela de 6.72 polegadas, tá? Agora, aqui embaixo temos aqui o seu carregador, que é um carregador de 33 watts, bem grandinho, pra carregar a bateria dele, tá? Vai carregar super rapidinho. E temos aqui o seu cabo pra carregamento USB-C normal, tá? E não tem mais nada dentro da caixinha dele. Agora, vou pegar aqui o smartphone pra gente poder ver. Prontinho, já peguei aqui o smartphone e olha que diferente ele, gente. Tô aqui com a cor roxinha, tá? Uma cor bem bonita. E ele tem como se fosse um glitter, tá? Uma areia de glitter aí nele. Muito bonito e brilha bastante, tá? Minha cara esses glitter, porque eu gosto bastante de glitter, né? Então eu amei quando vi o design dele. Achei muito bonito mesmo. E é uma traseira feita em plástico, tá? Aqui escrito Realme, bem bonitinho. E aqui temos as suas câmeras bem diferentes, tá? Tem esse círculo aqui. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aqui desse módulo de câmeras e desse design dele. E eu quero saber a opinião de vocês, tá? Temos aqui as suas duas câmeras, que é uma câmera principal traseira de 64 megapixels. E uma de retrato aqui de 2 megapixels, tá? Com o seu flash aqui embaixo. Aqui, na lateral dele, temos o botão power com sensor de impressão digital. O botão de volume mais e menos aqui, tá? Também tem aqui o microfone. E aqui na outra lateral, a gaveta de chip, que é uma gaveta tripla. Então você consegue utilizar dois chips e um cartão de memória nele juntos tranquilamente. Temos aqui embaixo também a sua saída de som. É a entrada para carregamento USB-C, um microfone também. E também a entrada aqui para fone de ouvido. E não fiquem reparando na minha unha, porque já está precisando fazer manutenção. Então saiu pedrinhas e tudo mais. Mas eu tinha que fazer esse vídeo, tá? Então foca no celular. Agora, já temos aqui a tela dele. Que eu vou entrar aqui nas configurações para mostrar melhor para vocês, tá? É uma tela que tem poucas bordas, tá? Tem bordas bem finas aqui. Só uma borda um pouquinho maior aqui embaixo, mas não é tanto assim. Então são bordas bem fininhas. Também tem aqui a sua câmera frontal em furo, tá? Que é uma câmera frontal de 8 megapixels. E nessa tela tem uma película já aplicada. Isso é muito bom para proteger contra riscos, etc. Então já vem com uma película. E é uma tela também que tem um brilho bem forte, tá? Então você vai ter um brilho fortinho para você utilizar fora de casa, no sol, etc. É um brilho aqui que está de bom tamanho. E essa tela é uma tela de 6.72 polegadas, tá? Com a tecnologia IPS LCD, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela, primeiramente, bem grandinha. Uma tela grandinha, sim, para você assistir seus vídeos. É uma tela que tem uma qualidade legal, tá? Cores bem legais também para você utilizar. Então é uma tela muito boa para você assistir seus vídeos, etc. Claro que o ângulo de visão dela não vai ser tão bom, né? Não é uma tela AMOLED, etc. Então não tem uma qualidade como se fosse uma tela AMOLED. Mas é uma qualidade legal, sim. E o maior ponto positivo nessa tela dele é a sua taxa de atualização de 120 Hz. Então temos aqui em alto 120 Hz e o padrão que é o 60 Hz normal. Aqui seleção automática, ele vai trocando para você em 120 Hz ou 60 Hz de acordo com o que você está utilizando, tá? Se você estiver jogando algum jogo, ele muda para 120 Hz, etc. Isso é muito bom porque você não precisa vir aqui e ficar trocando, tá? Então isso é um ponto bem positivo. E agora falando aqui sobre a bateria dele. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh com carregador de 33 watts na caixinha, tá? Então vai carregar essa bateria super rápido, tá? E vai durar essa bateria bastante tempo também para você. E agora vamos falar aí sobre o seu desempenho, sobre o seu processador. Ele tem aí o Dimensity 6100 Plus, tá? Que é um processador bem legal para você utilizar no dia a dia, etc. Aqui no AnTuTu, por exemplo, ele vai fazer uma pontuação boa, sim. Deixa eu carregar aqui, ó. 358 mil pontos. Mais de 358 mil pontos aí para você. Então é uma pontuação legal para você conseguir jogar os seus jogos e também para utilizar no dia a dia, sem travamento, etc. E você consegue jogar o seu jogo, sim, numa qualidade legal. Eu até entrei aqui em uma partida para mostrar para vocês aqui no Call of Duty, tá? Como que ele roda, ó. Ele roda de uma qualidade boa, tá? Vou entrar aqui nas configurações para mostrar para vocês aqui a qualidade dele. Morri, né? Porque não estou nem olhando. Mas, ó. Aqui em áudio e gráficos, não está pegando o meu dedo. Aqui, ó. Ele vai rodar em qualidade gráfica média e taxa de quadros alta, tá? É uma qualidade legal, sim. Então você consegue jogar os seus jogos até jogos mais leves, né? Porque você consegue rodar isso aqui, uns joguinhos mais leves. Vai conseguir tirar de letra, tá? E também no seu dia a dia, você vai rodar sem travamento, sem engasgo nenhum, uma qualidade legal. Qualidade não, né? Uma fluidez legal, né? Que eu queria dizer. Com a taxa de atualização de 120 Hz da tela dele, também ajuda bastante, tá? Então, ajuda bastante aí nesse conjunto aí do processador. E ele também tem 8 GB de memória RAM, né? Então, 8 GB de memória RAM também ajuda bastante aí nessa questão de desempenho, tá? Então, ele tem um desempenho legal, sim. E você consegue jogar jogos nele, sim, também, caso você queira. Não vai rodar na maior qualidade possível, tá? Na qualidade top, mas vai rodar numa qualidade legal. Agora, deixa eu entrar aqui em conexão e compartilhamento pra mostrar pra vocês que ele tem aqui NFC. Então, você consegue fazer pagamentos por aproximação nele. Só você encostar ele na maquininha que você consegue fazer aí o seu pagamento. Então, isso é muito bom, tá? Muita gente utiliza NFC hoje em dia e ele tem, sim, essa tecnologia. Isso é um ponto super positivo pra você que tá querendo aí um smartphone com essa tecnologia. E também, gente, ele tem som mono, infelizmente. O som dele sai somente aqui embaixo, tá? Não sai aqui em cima. Então, pra você que quer um som estéreo aí no smartphone, infelizmente, ele tem som mono. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês a câmera dele, que é a sua câmera principal traseira, tá? Aqui temos 2x de zoom e temos aqui o modo retrato, tá? Que tem a câmera ali do modo retrato e não tem câmera ultrawide, tá? Então, não vai ter câmera ultrawide. E temos aqui a sua câmera frontal. E eu tirei algumas fotos com essas câmeras pra mostrar como elas se saíram, tá? Então, vamos ver aí agora essas fotos, tá? O que eu achei delas? Eu achei que se saem com uma boa qualidade, sim. Tem uma boa nitidez, um bom balanço de branco, uma qualidade legal. Tanto na sua câmera principal, quanto aí na sua câmera frontal, tá? Então, eu gostei dessas câmeras, sim. Mas eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessas câmeras. Vocês gostaram da qualidade dela? Porque o que importa aí é a opinião de vocês, tá? Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários. Se não gostaram, também coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês. E o que vocês acharam aí do Realme 11X 5G? Coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Gostaram do design dele, do conjunto dele, etc. Coloca aí que eu quero saber. Então, esse foi o vídeo do Realme 11X 5G. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!